Avante Brasil, avante Brasília, Brasília, você é o maior em tradição Brasília, Brasília, sempre será o eterno campeão Brasília, Brasília, eu sempre lhe amei Brasília, Brasília, vou morar, sempre será o eterno campeão Brasília, 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 todos brigam por você Como o sol irradiante, eu te vejo até morrer Sua garra exuberante, no magnífico esplendor Me deixa muito contente, para o meu grande amor Brasília, Brasília, você é o maior em tradição Brasília, Brasília, sempre será o eterno campeão Brasília, Brasília, eu sempre lhe amei Brasília, Brasília, colorado sempre serei Colorado sempre serei Colorado sempre serei Colorado sempre serei Obrigado.